Antoninha Antoninha e sua tapera De um vão só puçar seu coração Casarão, casarão, casarão Antoninha animada se arruma Veste logo seu vestido novo Seu sorriso tá na cara, não nega Já não tarda a comitiva Antoninha reina absoluta Satisfeita na comitiva Faz convite pra irem com ela Toma banho lá na cancela Ano desbela de Antoninha Nunca mais ninguém se esqueceu Se você esteve lá com mim Antoninha me leva Antoninha me leva Antoninha me leva Antoninha reina absoluta Satisfeita na comitiva O que eu tô tomando banho não cobre a fiaga Se for menino eu boto a correr na pia Não Filho do mar Antoninha Antoninha Você não sabe que esse é o único poço que tem na região E que a água é toldada nem bicho bebe Saia já vai e bicho bebe E bicho bebe Antoninha me leva Antoninha me leva Antoninha me leva Antoninha me leva E o chefe de volta Doninha me leva E eu vi que tem na minha E eu vi que a minha E 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 a minha A minha E a minha E a minha Pronto, meu velho. A menina já foi pra casa. O que você tem pra me dizer? Que você tá tão nervoso, tão agoniado. O que foi que aconteceu? Perdi mais uma reche. Já já vai faltar água pro gado e até pra gente. Meu Deus, meu velho. Mas já chegamos nessa situação. A seca verde. A gente não tem mais produto nenhum pra vender. Gado tudo magro. Rezes morrendo. E os bancos agora não tão querendo dar mais empréstimo porque vêem fotografias tudo verde. E não imagino que um dos açores tá tudo seco. O gado morrendo magro. O povo famílio. Não tem mais solução. Mas eu vou ter que fazer o que tem que ser feito. Botar todo mundo pra fora. Vender a terra. E a gente tem que ir embora. Pra capital. Morar mais os filhos como sua família queria. Eu vou agora mesmo falar com o São José. Pedir a ele implorar mais uma vez. Que ele encontre uma solução pra nossas vidas. Eu amo tão descrente disso tudo. Meu filho, eu não gosto que você fale assim. E logo você irá tão apegado com o São José. Eu sou apegado a essa imagem de São José. Meu pai recebeu do pai dele. E ele colocou exatamente nesse lugar que ele está aí. Antes de mim, onde eu ter nascido. Eu vou leitar. É. Mãe. Eu ouvi o coroné conversando sobre a seca. Pelo jeito de falar, ele tá muito aperreado. Se quiser a situação não melhorar, ele vai mandar os moradores todos embora. E esse negócio de seca verde é castigo. Castigo pra gente, mãe. Já foi nascer aqui. Morar de morador no esquichó. Depender do coroné ainda por cima de chuva. Beste besteira, Antoninha. Se não tá chovendo, é porque Deus não quer. Mãe, bota a gente. Depois vamos dormir. Eu vou terminar de botar esse feijão no fogo. Tchau, tchau. Com licença, dona Dalina. Pode entrar, minha filha. Que mãe pediu pra eu vir na frente, que ela amanheceu com uma baita de uma dor de cabeça hoje, não sabe? Eu nem sei se ela vai poder vir hoje. Se sua mãe não pode vir hoje, não tem problema não. Eu converso com dona Sofia pra me ajudar com a comida. Eu só fico preocupada com a arrumação dessa casa. Se preocupe não que eu arrumo tudo direitinho. A questão não é essa. A questão é que eu não gosto que todo mundo fique mexendo nas minhas coisas. Mas em caso de necessidade... É, vá, vá arrumando, vá. Com licença. Antoninha, tudo esterequeceu. A casa grande, a fazenda e o prato. A CIDADE NO BRASIL Eu vou levar os lençóis, quebra mal de mãe e lavanda. Mas essa juventude não dá pra entender. Tem dia que amanhece que é uma disposição só no outro. É uma preguiça que dá dó. Já tá desarrumando de novo, Antoninha? Tu não disse que ia me esperar lá na Casa Grande? Disse, mãe. Mas eu achei melhor trazer as roupas pra senhora lavando. Dona Dalina tá de cara feia. Tá insatisfeita com alguma coisa. Aí eu disse que a senhora tava doente e que não ia mais trabalhar lá hoje. Meu Deus do céu. Agora deu pra mentir, foi? Não quero ver você de conversa com aquele povo da Casa Grande. Principalmente mentindo. Se preocupe não, mãe. Ela entendeu. Ela até disse que devia ser fraqueza. Diz que a senhora não se alimenta bem. Que podia ajudar na arrumação. E pro almoço ela chamava a dona Sofia. Acho que o senhor devia pegar o cavalo comigo e dar uma volta em toda a propriedade. Bom dia a todos. Com a graça, meu Deus. Bom dia, padre. Coronel. João Bezerra, vou viver. Tá me desculpando, não ter avisado antes. Mas é que eu precisava muito falar com o senhor. Me aventurei por essas estradas. Porque o senhor está falando que a seca está prejudicando tantas suas terras. que o senhor está até pensando em vendê-las. Isso é verdade. É. Onde vai esse pessoal tudo daqui? Sem falar que a maioria nasceu e se criou aqui. Isso vem desde o tempo do vosso pai. Lamento, mas o senhor vai ter que arranjar outra solução. Claro. Eu já enfrentei muita seca. Sem nunca precisar vender nada. Nem o morador meu sair para frente de emergência, nem coisa parecida. Mas agora está terrível. São três anos de seca seguida. E agora essa seca verde que é pior de tudo. E ainda chega o funcionário do banco aqui agora dizendo que vão executar minha hipoteca. Parece até um castigo. Mas Deus já te mostra outro caminho, meu filho. Tenha fé. Deus. Deus. A única coisa que eu sempre pedi do céu foi chuva. Cadê chuva? Cadê Deus? Homem, não blasfeme. Não blasfeme, pelo amor de Deus, coronel. Blasfeme não, meu filho. Mas se a situação continuar assim, não tem saída, padre. Eu vou ter mesmo que botar todo mundo para fora. Vou ter que vender a propriedade e eu vou ter que ir embora também. Vá lá, meu Deus do céu. Vá lá, meu Deus do céu. Sendo assim, meu filho, já nos resta rezar. Rezar, rezar. João, meu amor, pode ser alguém querendo fazer chover. Você não lembra daquela velha tradição? Uma seca infeliz dessa. Não tem roubo de santo que dê jeito. E se tivesse que roubar, que roubasse outra casa, não da minha. Compadre Zé. Oi, compadre. Boa noite, compadre. Que bom de vez que está aqui. Bom de vez que está aqui. Não tem coisa nenhuma, comadre. Um cabra safado, bom de peia, roubou o São José lá da minha casa. Deus do céu. Quem teve a coragem de fazer uma desfeita dessa? Logo o São José do senhor? E agora, o que o senhor está pensando em fazer? Eu quero descobrir quem foi para passar um corretivo no desgraçado. Expulsar da fazenda ele e toda a família dele. Boa noite, compadre. Boa noite, Zé. Eu ouviu mal ou o senhor está dizendo que foi roubado? Fui, Zé. Roubaram o São José lá da minha casa. Por isso quero que você chame todos os moradores para uma reunião amanhã cedo, na frente da minha casa. Se ninguém disser quem foi, vai todo mundo para fora, inclusive você, Zé. Mas, compadre, quer dizer que por um todo mundo vai pagar? Vai, porque eu não posso ser desmoralizado, né? Portanto, pegue o seu cavalo e vá de casa em casa levar meu recado. E aquele que não aparecer, eu vou dizer que foi ele. Eita, Esmeralda, a coisa está feia. Andei por todas as casas em um assombro só. Pelo jeito, não foi ninguém aqui da fazenda, não. Então, só nos resta juntar as coisas e sair das terras do compadre. E agora, Zé? Para onde nós vamos? Meu São José, pela chaga de nosso Senhor Jesus Cristo, mostra quem fez isso, quem roubou esse santo. Fui eu, mãe. Não diz isso, minha filha. Não é hora de brincar, Antoninha. Não, mãe, eu não estou brincando. Fui eu mesmo. Quando eu vi o coronel dizendo que se não chovesse logo, ele ia mandar nós tudo para a rua. Eu lembrei da velha tradição de roubar o São José para fazer chover. Roubei o da casa grande. Meu Deus do céu, Antoninha. Zé! Zé! Mais uma tragédia na nossa vida, homem. Ela fez isso para ajudar a gente, mulher. O que foi feito, foi feito. Bora, irmão. Boa, papai. De um vão só, puça seu coração. Casarão, casarão, casarão. Antoninha animada se arruma, veste logo seu vestido novo, seu sorriso tá na cara, não nega, já não tarda a comitiva. Dez a quinze, valente peão, digibão de suor, fome e poeira. Esses homens rindo barulhentos, marro, aço, curi e berrantes. Na parede os santos no altar, na mesa poderosa guardente. E no leito os amantes derretem, em afetos jurás de amor. No silêncio de gemidos e beijo, por testemunhão velho candinheiro, e amanhã o que restará. Antoninha reina absoluta, satisfeita na comitiva, faz convite pra irem com ela, toma banho lá na cancela. Ano desbela de Antoninha, nunca mais ninguém se esqueceu. Se você esteve lá como eu, Antoninha me leva. Antoninha me leva. Antoninha me leva. Antoninha reina absoluta, satisfeita na comitiva, faz convite pra irem com ela, toma banho lá na cancela. Ano desbela de Antoninha, nunca mais ninguém se esqueceu. Se você esteve lá como eu, Antoninha me leva. 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 Ano desbela da cancela. Faz convite pra irem com ela. Toma banho lá na cancela. Ano desbela de Antoninha, nunca mais ninguém se esqueceu. Se você esteve lá como eu, Antoninha me leva. Antoninha me leva. Antoninha me leva. Antoninha me leva. Antoninha me leva E aí E aí